Mantendo agora 90 por hora Fez a curva tranquilo Embalado Já pega a esquerda aqui pra abrir mais Tá desempenhando muito bem aí O Gontijão vai ali também, bonito Scania, esse carro aí é um É um paradiso G7 Da Gontijo com motor Scania Anda demais Motor Scania E vamos lá, aqui já tem mais um topzinho Vamos lá E aí está então pessoal Trechinho bacana aqui da Fernão Dias Quem vai pegar a serrinha aí Tem uns cones aqui O pessoal já está fazendo alguma manutenção aí na beira da pista Mas é um trechinho aqui da serrinha Que é bem bacana Vamos lá Já tem que jogar uma quarta aqui Já tive que dar uma reduzida aqui Jogar uma quarta O Gontijão já vai passando aqui na pressão Olha aí Olha aí a pressão Aí o cara do golzinho ali foi bem corajoso Entrou na frente do ônibus com tudo Essa serrinha aqui ela é bem curta Não é tão comprida Mas ela é íngreme Olha aí Aí a gente mantém em quarto aqui ainda Atrás de um rodotrem aí Tentar jogar para a esquerda aqui também O importante é não perder muito o embalo Olha aí Já conseguimos sair aí do rodotrem Também tem uma boa pressão E aí tem uma ali bem lenta É importante sempre a gente tomar muita cautela nessas serras né Porque tem um pessoal que é meio sem noção Às vezes não quer perder o embalo E entra na frente de qualquer jeito Às vezes entra na frente de um outro carro aí Pode acabar causando um acidente E você se não estiver atento pode acabar Entrando nesse acidente aí de tabela né Então tem que tomar sempre cuidado aí com as imprudências dos outros também Para evitar se envolver Nesse tipo de situações aí Vamos lá Vamos manter a subida da serra aí Tem uma parte bem bonita aqui ó Que pega uma vista da serra da Cantareira Agora já deu para jogar uma quinta Mantendo 80 Em quinta marcha aqui na subida Vamos para a pista daqui Para ver se a gente consegue ver um pouco da paisagem Na direita aí tem uma vasta área de preservação É muito bonito Vejam só como é interessante né Nós saímos de São Paulo Andamos aí alguns quilômetros E já estamos imersos aqui na mata nativa né Essa região de Mairiporã Serra da Cantareira aqui Aí eu joguei uma quarta agora ó E a subida vai ficando cada vez mais pesada aí ó Mais íngreme Vamos vir para cá para ver se a gente consegue ver a paisagem Olha aí Mencidão de mata hein gente Observação É isso aí Segue aí ó A pista da esquerda ali continua fechada ali com pônes ó Acho que eles estão fazendo uma parte de recapiamento ali É isso mesmo Estou fazendo obras lá Agora já pego uma descidinha Aqui a gente já dá mais uma embalada É bom aproveitar essas partes assim para dar uma embaladinha né Fazer a curva ó Veja que o Jimny ele tem uma boa estabilidade na curva É aquilo que eu sempre falo Ele tem a sua estabilidade né Tente que você não abuse Aí ó Fazendo as curvas de boa aqui ó Mantendo agora 90 por hora ó Fez a curva tranquilo Embalado ó Já pega a esquerda aqui para abrir mais Está desempenhando muito bem aí O Gontijão vai ali também bonito hein Scania Esse carro aí é um paradiso G7 aí ó Da Gontijão com motor Scania Anda demais hein Motor Scania E vamos lá Aqui já tem mais um topzinho ó Nós passamos aqui né Já A gente passou várias vezes aqui de moto De carro Já fomos para a Bahia por aqui Aqui eu gosto sempre de abrir a curva assim pessoal ó Quando eu vejo que não tem ninguém Eu gosto sempre de abrir a curva para ter mais espaço Que nem aqui ó Prefiro ficar na do meio Porque se eu precisar de uma área de escape à esquerda Eu tenho Ali ó Tem uma área de escape à esquerda se eu precisar Tem um radarzinho aqui ó Que é 80 tá Tem um radarzinho ali Então por exemplo aqui se eu vou fazer e não tem ninguém ó Eu prefiro pegar aqui ó Fechando mais a curva para o meu lado Por quê? Porque se eu precisar de uma área de escape Eu tenho duas pistas para lá Eu nunca gosto de fazer no limite ali Se a curva é para a direita Eu já prefiro fazer para o lado de cá A pista tem bastante espaço Então vamos Aproveitando dessa forma Os espaços que a pista nos oferece aí ó Aqui a curvinha é aberta Mas vamos embora Aí aqui pessoal É o fim do parque estadual aí da Cantareira né Que nós passamos por ali agora E a gente entra aqui nesse túnel Que para quem já ouviu falar É o túnel da Mata Fria Olha aí ó Já é divisa de São Paulo com Mairi Porã Exatamente isso Olha aí ó Túnel da Mata Fria 230 metros de extensão E para quem quiser dar uma olhada aí no canal Nós já passamos aqui de moto também Indo para a extrema Monte Verde Dá uma olhada aí nos vídeos que tem aí do canal Que vocês vão encontrar esses vídeos Passando por aqui de moto Ver numa outra perspectiva aí Nós passamos com uma Harley Davidson Fatboy Por aqui E dá uma olhada aí que vale a pena Aí agora é uma descidinha aqui ó Que é meio perigosa tá Normalmente acontece alguns Acidentes por aqui Envolvendo veículos pesados Que é uma descida né E as vezes o pessoal deixa o caminhão Carreta embalar aí E perde o controle Porque aqui vai embalando mesmo Ele vai embalando Só que lá embaixo tem uma curva né Olha aí embalo E aí vocês vão conseguir ver que lá tem uma curva Olha aí Vejam só como é um trecho Que dá para o caminhão embalar muito bem né E aí tem um radarzinho aqui ó Todo mundo reduz Olha aí É por conta dessa curva aí ó Aí imaginem vocês Se não tem aquele radarzinho ali Para o pessoal dar uma segurada Uma carreta que embala E não conhece de repente o lugar Olha aqui Vocês já podem ver aí Um monte de freada na pista aí ó Olha o perigo que é essa curva aqui Aí deita mesmo Já teve muito acidente de caminhão Ônibus aqui ó Faz o S aí Belas paisagens aí pessoal Cenário muito bacana aqui Aí aqui mais uma subidinha Mais um topzinho pessoal Agora já depois do pedágio ali ó Passando aqui pela cidade de Mairiporã Subindo a serrinha de Mairiporã agora aqui A Fernandias ela é legal por isso Porque ela tem muitos aclives, declives, curvas Paisagens bonitas, bacanas Exemplo da Regis Bittencourt aí São as minhas duas rodovias favoritas A Regis Bittencourt e a Fernandias Aqui na nossa direita aí A cidade de Mairiporã então E o Jimny vai muito bem Obrigado aí na subida ó Mantendo quinta Agora ele já caiu pra oitenta Aí eu já tenho que jogar uma quarta aí E olha aí quem vai passar a gente de novo Pela esquerda aí ó É a Scania né pai É muita pressão A gente tá em quarta agora ó Passando pelo grau aqui de Mairiporã Agora dá pra eu sair também Porque eu vim nesse outro carro aí É aquilo que eu falei pra vocês Ter um pouquinho de paciência com o Jimny né Passando pelo grau aqui de Mairiporã agora Ter um pouquinho de paciência porque ali Poderia jogar uma terceira e sentar o pé Pra ele dar uma embalada Poderia Mas eu preferi manter uma quarta Com uma rotação um pouco mais baixa Pra não forçar tanto e não gastar tanta gasolina também né pessoal Aí vem mais um trechinho sinuoso aí ó Que nem eu tô mantendo a quarta aqui ó Tô mantendo quarta Não vou jogar terceira Tem ninguém colado atrás aqui ó Agora ele vai dar uma embaladinha em quarta Depois eu jogo uma quinta Porque Podia jogar uma terceira que nem eu falei Pra dar uma arrancada ali mais forte e tal Mas tá dentro do giro normal Então eu não vou Não vou reduzir marcha não Aí já tá embalando em quarta Tá vendo É o que eu falo de trabalhar com um pouco de inteligência As marchas aí Pra não ficar gastando muito combustível Ah agora eu venho pra pista da Da direita aqui ó Já tá embalando Já tá em 80 de novo Esse trecho aqui é muito bonito também Depois do grau de Mairiporã E ó Essa visão aí da curva Olha aí Tem uma visão bem panorâmica Tá cravado nos 80 ó Se eu jogar quinta Ele vai pedir quarta Se eu jogar terceira Pra jogar quarta Ele vai ter que manter em quarta Então eu mantenho em quarta aqui ó Saindo do caminhão agora É isso aí ó 80 ainda E sem afundar o pé Só mantendo Aí tem um mais lento que a gente Eu já vou vim pra cá Aí você vai Se embrenhando aí No meio do trânsito E com cautela E com cuidado E com sabedoria Você não vai gastar tanto E vai conseguir Manter umas boas rotações E umas boas velocidades aí Agora eu joguei uma quinta aí Já deu uma Diminuída aí Na clínica Agora sim então pessoal Aí ó Já ficou plano de novo Já voltamos pra nossa velocidade de cruzeiro Aí de 100 km por hora E é isso aí Conduzindo o Jimny Pela Fernão Dias E é isso aí E é isso aí Ele é isso aí O que é isso?